Olá pessoal! Tekin matou Zeki Sosbir para assumir o controle da empresa. Kerin acha que seu pai foi morto por Veicel. Quando Ekrin voltar para casa, ela verá que Veicel foi preso. Ekrin quer falar com Kerin e explicar que houve o mal entendido. Mas Kerin não dará ouvidos a Ekrin e a expulsará da mansão. O verdadeiro assassino, Tekin, está contando os dias para assumir a empresa. Kerin, na verdade eu estava começando a gostar de Ekrin. Kerin vai se sentir mal porque gostou da filha do assassino de seu pai. Por esta razão, Kerin ficará muito zangado com Ekrin. Kerin não deveria tratar mal Ekrin. Ekrin é realmente uma garota de bom coração. Quem pensa como eu e acha a nova série boa, por favor aperte o botão curtir no vídeo. Bash se culpou pelo acidente. Bash pensa que Veicel é o assassino e direcionará toda a sua raiva para Ekrin. Ozge não fala nada com a família. Ozge esperará a chegada de Ekrin. Kerin levará Ekrin para a mansão de Ozge. Mas ele manterá Ekrin trancado num quarto. Bash virá enquanto Ozge ajuda Ekrin a sair da sala. Bash fará Ekrin cair da escada. Tekin fez um plano diabólico e será revelado que dinheiro veio do exterior para a conta bancária de Veicel. Tchau. 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 Tchau.